É pra bater um papo aqui com a gente. Vou dar meu boa noite a ele. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Cantarelli. Boa noite a todos aí da TVC. É um prazer estar falando depois de longo inverno, né? Há muito tempo que a gente não tem se falado aí ao vivo. Estava falando de novo com vocês. Boa noite a todos. Você foi um que inclusive participou da fundação da TVC. Essa que é a verdade, né? TVC que já faz quatro anos de existência aí, olha. A primeira web TV do estado do Rio de Janeiro, marcando um pioneirismo na área de comunicação, né? E você ajudou aí a participação, a implantação da TVC na época que você era o prefeito aí, dando as condições aí pra que a TVC pudesse realizar o trabalho de cobertura dela diante aí da sua pessoa, diante das autoridades que você recebia lá no seu gabinete. Ricardo, eu vou colocar aqui pra você, pra gente não perder muito tempo. Sim. E também pras pessoas que não ouviram poder ouvir também. O que que o atual prefeito falou naquela passeata que ele fez a favor aí do Porto? Preste atenção. Tem a gente sem vergonha na cara que recebe dinheiro de político de Angra dos Reis pra tirar porto e tirar emprego do povo de Maricá? Porque teve sem vergonha nessa cidade, gente sem vergonha, que recebeu grana e quer até entrar na justiça quando o porto entrou, porque não quer o desenvolvimento dos Maricá, porque quer que a gente pegue ônibus todo dia pra entrar na literária, viu? Eu vou parar aqui que eu acho que foi só mais aqui, vocês já conhecem bem, né? O tipo de posicionamento, foi bombardeio direto, mas o X da questão foi justamente isso que ele falou porque eu fiquei em dúvida aqui de quem que seria que teria entrado na justiça. Aí eu pedi ajuda aqui aos nossos telespectadores, aí o advogado internauta aqui, com certeza seu amigo, olha, falou que não, mas quem entrou na justiça foi o Ricardo Queiroz, mas foi em relação à mudança do plano diretor que ocorreu no legislativo, não cumprindo o rito, não fez as audiências públicas que imposta por lei e daí ele entrou na justiça em cima dessa ação que aconteceu lá no legislativo. Você agora tá com a palavra, Ricardo, pra que você possa aí estar bem se pronunciando. Bom, Casarelli, antes de mais nada eu queria dizer que eu como prefeito, né, como bom gestor que eu fui, eu tenho certeza que fui, porque trabalhei pro bem da minha comunidade, e como político, chefe do executivo, eu não fiz mais que obrigação estimular, né, que órgãos de comunicação existissem no nosso município. Então eu acho que faz parte de um governo democrático, governo transparente, incentivar qualquer órgão de imprensa, né, a TVC, como jornais da cidade. A prática hoje que não existe, né, hoje os nossos jornais não são independentes, você é o único que mantém a independência, tá certo? É verdade. Então eu como prefeito não fiz mais que uma obrigação. E falar, aí eu vi uns gritos aí, histéricos, eu acho que eu não entendi bem, mas eu acho que eu vi um esterismo aí, que também não é novidade pra ninguém, né, esse esterismo, essa falta de equilíbrio, essa falta de equilíbrio emocional, né, do governante, já é normal, né, isso aí a gente já conhece, já sabe que existe toda uma falta de preparo, né, infelizmente, né, berço, educação, postura no cargo, são coisas litúrgicas, né, eu acho que o chefe do executivo, eu acho que o povo de Maricá não tem um chefe do executivo com essa postura, até porque quem tava lá não era o povo de Maricá, né, tava lá, foram ônibus que vieram de fora, são os comissionados que dependem desse emprego, né, e dependem mesmo, né, eu quero aqui até mandar um recado, eu jamais vou perseguir ninguém, a pessoa contetente vai continuar trabalhando, eu nunca persegui ninguém, não vai ser um governo de perseguição, como é esse governo atual, né, é um governo extremamente perseguidor. E quando fala-se em entrar na justiça, será que nem o direito do cidadão entender, né, houve um plano diretor urbano no município, que foi na minha época, onde nós demos oportunidade pra toda a sociedade organizada se pronunciar, um governo democrático, a gente fez audiência pública, a UF foi, ajudou a gente, a UF não, a Universidade Federal do Rio de Janeiro ajudou a gente na concepção do plano diretor, que era uma exigência do governo federal, né, nós colocamos a perto, levamos pras comunidades, aí vem um prefeito que se diz democrata, um prefeito que se diz que o povo governa, e faz tudo as escondidas, né, a gente não é contra o porto, vou falar mil vezes, não sou contra o desenvolvimento, não sou contra o emprego, até porque, já falei, vou repetir, quem iniciou essa conversa de trazer um grande empreendimento ao Maricá fui eu, e ele tem duas personalidades, isso é normal pras pessoas que têm dificuldade de personalidade, né, porque ele foi contra o ressort, e hoje ele fala bem do ressort, uma pessoa dessa é mentirosa, despersonalizada, despreparada, a verdade é essa, o termo despreparado, então, eu não sou contra o que o PMDB fez, né, a instituição do PMDB, que é um partido democrático, que caminha junto com o povo, que está sempre defendendo os interesses maiores que o do povo Maricá, questiona a maneira que foi feita, meu amigo, o plano diretor urbano, não se pode mexer no plano diretor urbano sem audiência pública, isso é lei federal, o que a gente está questionando é, já imaginou, Cantarelli, vou te dar um exemplo, você mora numa área residencial, que foi amplamente discutida por todos os moradores locais, por toda a sociedade organizada, vem um prefeito, chefe do executivo, e faz uma manobra antidemocrática, e até um, até esquisito, né, e muda, a tua área, em vez de ser comercial, ela passa a ser industrial, ué, será que você vai gostar disso? Será que as pessoas vão ficar satisfeitas? Então, todas aquelas pessoas, toda a sociedade organizada, que com certeza ajudou a eleger ele, né, com certeza, né, foi traída, ele simplesmente traiu, né, tudo aquilo que é aquela prática democrática, vamos virar cidade, o povo governa, revolução do povo, ele está traindo, porque se ele faz uma coisa, sem audiência pública, se ele não leva a anuência do povo, Cantarelli, não sei se você lembra, quando eu quis trazer o Ressor para o Maricá, eu fiz uma audiência pública, lembra disso? É verdade, nós gravamos, está gravado isso. Eu fui exorcizado, teve manifestação contra, a favor não interessa, mas eu estava lá, eu estava com a minha cara lá, eu fui lá na audiência, não mandei nenhum secretário, não mandei nenhum preposto, eu estava presente. Então, se ele fizesse o mesmo, seria natural, o prefeito, como parece, fazer uma audiência pública, fazer para as pessoas, olha, eu vou mudar a utilização do uso do solo de jaconé, ponto. Era isso. Eu não sou, aí, como manobra, né, como uma questão de uma pessoa altamente desequilibrada, né, fala feno, inclusive, né, não tem nenhum tom de voz de pessoa normal, né, mostrando um desequilíbrio total, né. Fica gritando no microfone, como se as pessoas quisessem ouvir gritos. As pessoas querem ver o nosso município crescer. Então, a gente luta, e eu vou lutar sempre, você sempre é um defensor da democracia, posso ser criticado, eu sei que tem algumas pessoas ligadas por questões ideológicas, não gostam da maneira que eu administro, isso aí faz parte da democracia, né. E você sabe disso, você me acompanhou, fui oito anos prefeito dessa cidade, né, na iminência de voltar agora, com o próprio povo me colocando de novo naquela cadeira. Por quê? Porque as pessoas viram, né, que o grande salvador da pátria, aquele que iria mudar o município, que transformou os nossos sonhos em pesadelos. É isso que está aí. Então, eu acho que é isso que eu tenho que falar. Ah, eu não quero nem falar muito da pessoa, eu não sinto assim... Só para deixar a coisa assim bem clara também, Ricardo, no sentido de levar informação a todos, que nesse momento aí nós estamos com uma audiência grande, olha. Você conhece o prefeito de Angra? Você tem alguma ligação com o prefeito de Angra? O deputado federal, Fernando Jornal, foi prefeito na minha época. Eu fui secretário-geral da Associação dos Prefeitos do Estado do Rio de Janeiro, você sabe muito bem disso. Sempre tivemos uma relação de prefeito. Agora, eu não tenho nenhuma relação com ele, eu não me vi para ele, eu não sei nem o que que ele... Se houve contato dele com alguém de Maricá, eu não acredito nisso. É, mas de uma mente doentia, você pode esperar tudo, rapaz. É, aproveitando que você está aí, Ricardo, hoje, e hoje e ontem, estava faltando pediatra lá no hospital, as pessoas ligando para cá, eu tive que sair, eu falei que eu não quero ir mais no hospital, porque depois que eu vi as mães que perderam seus filhos lá, eu tenho problema para fazer mais algum registro lá, porque eu sou uma pessoa passional, eu tenho um filho, como você bem sabe, de oito anos, eu vi criança perdendo a vida ali, da idade do meu filho, e a gente, mesmo se fazendo frio, a gente acaba se envolvendo diante desses fatos, que é a realidade que a gente está adiante ali, olha. Isso choca, porque nós sabemos que hoje a Maricá recebe muito dinheiro, né, não só de roda, como também de repasses federais, olha. Na sua época, você administrava a cidade com muito menos dinheiro que hoje entra aqui em Maricá. Diante da sua avaliação, como gestor de oito anos aqui da cidade de Maricá, qual é o grande problema que tem esse hospital, sabe, que não consegue sequer, sequer, pelo menos, melhorar o atendimento, hein, Ricardo? Olha só, Cantarelli, o problema hoje no município de Maricá é o seguinte, a gente não tem um chefe de executivo, né. Falta a voz de comando, então. A gente não tem ninguém lá, o município hoje é administrado por estrangeiros, pessoas que são de fora do município, o município hoje é administrado por pessoas que nem conhecem Maricá, você tem que dar, o cara tem que entrar no Google primeiro para localizar, saber onde é Jacaruá, onde é Saco das Flores, Bairro da Nisade. Então, hoje o município é administrado por pessoas estranhas ao município, né. E o próprio chefe de executivo é um estranho, né. Então, o que acontece? Não tem a sensibilidade de entender que é muito mais importante, e para mim é na minha avaliação, você cuidar do hospital do que ficar fazendo placa. Com certeza. Ficar contratando empresas de publicidade por 6 milhões de reais, por ficar pagando 20 mil reais de aluguel num terreno que não tem nada, por comprar 900 metros cúbicos de pedra numa loja que vende produto eletrônico. E por aí vai, né, meu amigo? A gente sabe das coisas que o Ministério Público está investigando e que vai chegar com o tempo. Demora, mas chega lá. Então, eu acho que hoje, infelizmente, né, a nossa saúde não existe, né, o município está caótico, né, e tem uma pessoa totalmente desequilibrada falando em desenvolvimento, mata todo mundo, é isso que ele quer. Morre todo mundo e ele fica falando sozinho, desenvolvimento, desenvolvimento, até porque as pessoas ligadas a ele não são de Maricá. As pessoas que não são de Maricá, eles não precisam de ir para o Maricá. Não concordam comigo? É verdade. Se ele mora em Maricá, o cara vai cuidar, ele vai cuidar da saúde pra quê? O cara vai cuidar da fachada, né? Aí não tem nada contra as pessoas de outros municípios. Só que o nosso povo, infelizmente, precisa do hospital, depende do hospital e tem um prefeito estrangeiro, né, que, infelizmente, não cuida da cidade com carinho, né, com amor, né, com dedicação. A pergunta que eu vou fazer pro Ricardo agora, eu vou fazer também aos outros, né, candidatos, né, aí a prefeito, porque tá rolando, né, um comentário danado na cidade aí, que eu não sei nem se é plantado, né, pelas forças revolucionárias, que o próximo prefeito que entrar iria suspender todos os benefícios sociais, que são muitos, né, vocês aí que fizeram seu cadastro, que recebem a sua benfeitoria, eu vou perguntar ao Ricardo Queiroz, caso ele seja o vencedor no próximo pleito, se ele vai mexer nesses benefícios, como estão falando aí e passando a vocês, e como vocês não entendem muito bem da legislação, por isso que eu tô sendo bem claro aqui, pra que vocês possam entender. Ricardo Queiroz, você pretende mexer nesses benefícios sociais no qual o atual prefeito tá concedendo? Jamais, né, jamais, até porque fomos nós que implantamos, Bolsa Família, Curumim, né, vários projetos de social, e jamais vou fazer isso, agora, jamais também vou humilhar as pessoas como ele humilhou, não vou ficar mandando telegrama ameaçador, né, não vou fazer as famílias ficarem naquele sol quente, pra bater palma pra ele, né, do jeito que ele fez, né, isso nunca fiz e jamais vou fazer. Quando a gente entregava o cartão, na época, o cartão da Bolsa Família, a gente fazia no lugar refrigerado, as pessoas sentadas, com alimentação, né, com pão, com café, com lanche, né, a gente não usava esse benefício que é um dever nosso, que a gente tem que aumentar, né, e ele não aumentou tanto assim, né, é um direito do cidadão, eu não vou usar isso como moeda de troca, como ele tem feito, né, eu não vou ficar mandando telegrama, olha, se não vier, vai perder os 300 reais, conforme ele fez, né, humilhou as famílias, fez as pessoas ficarem no sol, né, porque ele não tem público, na verdade, ele usa essa questão, que é um direito de cidadania, como uma moeda de troca, ele tenta deseducar as pessoas, eu jamais vou fazer isso, como jamais também vou mandar embora os funcionários que são competentes, como jamais vou continuar fazendo, né, eu acho tão engraçado esse governo, né, primeiro casamento comunitário, que mentiroso, cansei de fazer casamentos comunitários, baile de debutantes, que mentiroso, né, agora a placa ali, primeiro cinema, tudo dele é primeiro, eu acho que ele descobriu o Maricá, sabe, eu acho que ele não conhecia o Maricá, descobriu, e acha que todos nós não temos memória, só pode ser, né, mas esperar o que, de um sujeito desse, não é verdade? Então, Batarelli, eu não sei se você tem mais alguma pergunta. Não, não, eu acho que você já deu, eu sei que você está numa reunião aí, agradeço você ter atendido a nossa solicitação, que se fazia necessário aí, esse esclarecimento, até mesmo, para tirar essa outra dúvida também, que eu vou perguntar aos outros também, candidatos, né, para que fique a coisa bem clara, e vocês não sejam enganados, né, no sentido, sabe, de querer implantar uma inverdade, para que vocês possam ficar amarrados a uma situação, para poder seguir aquilo que está sendo, vamos colocar assim, planejado. Batarelli, eu quero aproveitar, encerrando, e dizer que o meu governo vai ser um governo, como sempre foi, de inclusão social. Quero dizer às pessoas, os pais e mães, né, que têm, né, crianças no Saren, que ele acabou com o Saren, praticamente, e as mães sabem disso, quero dizer que a gente vai ampliar o Saren, eu quero fazer um Saren, cair para o Açú, levar oportunidade para aquelas crianças, né, quero aproveitar, e se você me permite, quero falar também aqui, para o pessoal de transporte, suplementar, né, que é outro boato que existe, né, que eu vou acabar com isso, que eu vou acabar com aquilo, quer dizer, eu vou acabar com tudo. Quero afirmar o meu compromisso, hoje a cidade de Maricá, tem um problema muito sério de mobilidade urbana, ou seja, nós, maricaenses, não temos mobilidade dentro do nosso município. E quero afirmar às pessoas, que eu tenho como prioridade, primeiro, saúde, educação, e a minha terceira prioridade, que eu vou chamar para a minha responsabilidade, é, de uma maneira bastante incisiva, e democrática, e inclusiva, né, eu vou cuidar do transporte urbano, da mobilidade urbana, dentro do nosso município. Não se justifica hoje, você está meia-noite, ou uma hora da manhã, em Niterói, não poder vir mais para Maricá, não se justifica hoje, você ver pessoas caminhando, três quilômetros do Cachito, até a beira da estrada, para pegar uma condução. Então, quero assumir esse compromisso aí, na rádio, para todos os ouvintes, né, que vai ser uma questão, é uma questão séria, é uma questão complexa, mas que eu vou puxar para a minha responsabilidade. Hoje, a Maricá de hoje, não é a Maricá, que eu assumi no ano de 2000. Hoje, a nossa Maricá é uma cidade rica, é uma cidade que tem um orçamento de 500 milhões anuais, enquanto o meu orçamento era de 50 em média, né, o atual prefeito, num ano, está arrecadando, o que eu não arrecadei em oito anos, está certo? O atual prefeito, não pegou a explosão, demográfica que eu peguei, eu peguei um município com 60 mil habitantes, hoje o Maricá tem 125 mil habitantes, eu já deixei com esse número, o crescimento demográfico, não foi expressivo, como foi nos meus oito anos de gozia. Ô, Ricardo, eu estou recebendo aqui, o contato do Wellington, te mandando um abraço, hein? Manda outro para o Wellington, e agradece a ele que está assistindo, está certo? Então, meu amigo, queria aproveitar a sua... Alô, Cantarelli. Estou te ouvindo. Então, quero aproveitar, quero agradecer a você essa oportunidade, né, lamento muito, né, as pessoas têm que saber, se hoje a gente não tem só rádio, um desculpado é o atual prefeito, que nada fez para democratizar a comunicação e a informação no nosso município, quero dizer que, né, essa prática, né, de calar a imprensa, né, de comprar a imprensa, eu nunca tive no meu governo, e você sabe muito bem disso, que você foi um grande opositor meu, eu sempre te respeitei. É verdade. Então, eu quero aproveitar e dizer isso, né, que a gente vai ter que ter uma rádio comunitária na nossa cidade, a nossa imprensa tem que divulgar os absurdos, né, que têm acontecido, eh, na nossa cidade, e dizer que o meu compromisso é com a imprensa de Maricá. Então, acho que estar gastando dinheiro com a grande imprensa para fora, não é o meu compromisso, né, o meu compromisso é com o povo de Maricá, tá certo? Muito obrigado aí pela oportunidade. Obrigado, prefeito, um abraço a você e a todos aí que estão contigo, hein? Tá aí, minha gente, 22 horas e 3 minutos, nós acabamos de conversar aí com o ex-prefeito Ricardo Queiroz, né?